É um prazer começar mais um painel do CPDP Latam, que eu acho que já tem sido muito interessante e com o qual eu tenho aprendido bastante. Acho que ontem foi muito intenso e um dia muito interessante. O nosso painel de hoje é organizado pelo Laboratório de Inteligência Artificial, do CEDIS, do Centro de Internet de Sociedade do IDP, e é um prazer contar com esse time tão ilustre de palestrantes. Nós vamos discutir hoje um tema que tem sido muito falado, tanto aqui como está na ordem do Dia do Brasil, mas também de muitos outros países, inclusive da América Latina, e que é exatamente a LGPD e a futura regulação de IA no Brasil. Interseções entre a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais e a Autoridade de Governança da Inteligência Artificial. Esse tema da interseção entre proteção de dados e a, digamos, a regulação da IA, ou o tema da inteligência artificial de uma forma geral, ele é um tema bastante, eu diria, candente, e também há muito tempo ele já vem sendo tratado. Mas é claro que com a IA generativa, é claro que com os recentes desenvolvimentos tecnológicos, essa interseção tem sido cada vez mais trabalhada. E é claro que, sob a perspectiva institucional, sob a perspectiva de como que as autoridades de proteção de dados interagirão, agirão frente aos desafios da IA, esse é outro grande tema. E no Brasil, em especial, a discussão também é quem implementará quando essa regulação, e se essa regulação vier a ser aprovada, e no momento em que ela vier a ser aprovada, quem fará essa implementação, quem fará a aplicação desse marco civil da inteligência artificial? Então, eu acho que são uma série de temas que são tratados aqui hoje. Eu queria agradecer todos os presentes, em especial aqui a minha querida amiga Ana Briand, que é a relatora especial da ONU para a Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Aqui o doutor Valdemar Hortúnio Júnior, que é o presidente da NPD, que já esteve aqui ontem também em um painel. Eu queria também agradecer a presença do professor Pablo Palazzi, que é professor da Universidade de San Andrés, na Argentina. E eu queria agradecer também aqui a presença da Tainá Junquillo, que é a nossa professora, professora no IDP, coordena comigo também o LIA, que é esse Laboratório de Inteligência Artificial, e que nos ajudou a organizar esse painel. Então, seguindo aqui a nossa ordem, eu queria passar a palavra para a Ana Briand, e já agradecendo, muito obrigada, Ana, por essa participação. Você tem a palavra. Olá. Obrigada, Laura. Obrigada pela apresentação. Muito bom dia para todos. Obrigada pela apresentação da CPDP-LATAM 2024. Obrigada pela apresentação que me foi acusada para compartilhar esta mesa com vocês, e também a oportunidade de visitar esta cidade tão beia. Obrigada. 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 Agradeço a todos vocês por sua presença e por seu interesse em discutir sobre a Autoridade Brasileira de Inteligência Artificial. Como todos sabem e sabemos, vivimos em uma era digital em que a privacidade e a proteção de dados personales se tornaram se tornaram fundamentais para a construção de sociedades justas e seguras. Nesse sentido, a LGPD, que entrou em vigor em 2020, representa um hito significativo na defesa dos direitos de privacidade e proteção de dados personales neste país. Esta lei vem a refletir o compromisso com o Brasil com a privacidade e a segurança no entorno digital. Agora bem, a medida que a tecnologia avança, também o fazem os desafios que enfrentamos. Me refiro particularmente a a Inteligência Artificial. A IA, com sua capacidade para transformar setores enteros e gerar valor econômico e social, presenta tanto oportunidades como riscos significativos. Como consequência de seu avanço, a regulação da IA se tornou um campo emergente que requere uma atenção cuidadosa para garantir que o desenvolvimento e implementação dessas tecnologias respeite os direitos fundamentais das pessoas, incluindo sua privacidade. É neste contexto que a intersecção entre a LGPD e a futura regulação da IA em Brasil cobra uma importância crucial. A colaboração entre a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a futura autoridade de governança em IA será essencial para abordar os desafios e aproveitar as oportunidades que estas tecnologias presentam. O marco legal da LGPD se inspira em grande medida no reglamento europeu. Refleja uma tendência global para a proteção da privacidade e dos dados personales conforme o sistema europeu. A LGPD, igual que o GDPR, se estrutura em torno a vários princípios e direitos fundamentais que buscam garantizar a proteção dos dados personales dos individuos. Estes são transparência, legalidade, finalidade, adecuação, segurança, etc. Desde sua implementação, a LGPD teve um impacto significativo em toda a região. Brasil se convidiu na última grande área da região em verter-se na corrente europeia em materia de proteção de dados, homogeneizando-se com o resto da região, e permitindo, de esse momento em mais, pensar no efetivo desenvolvimento de um bloco ou sistema latino-americano de proteção de dados personales. Sin embargo, a implementação da LGPD também apresentou desafios. A necessidade de equilibrar a proteção dos direitos individuales com a promoção da inovação e do desenvolvimento econômico é um tema recurrente. A regulação da AIA em Brasil está em uma fase de desenvolvimento e evolução. A medida que a AIA se integra cada vez mais em diversos setores, desde a saúde e a educação, até o comercio e a segurança, surge a necessidade de estabelecer um marco regulatorio que aborde tanto as oportunidades como os riscos associados com essas tecnologias. Atualmente, Brasil não tem uma lei específica que regule o uso da AIA. Mas, por isso, existem algumas iniciativas legislativas em processo. Estas iniciativas buscam estabelecer diretrizes e princípios que guíen o desenvolvimento e implementação de sistemas de AIA no país. A regulação da AIA presenta tanto desafios significativos como oportunidades para Brasil. É essencial abordar esses aspectos de maneira integral para maximizar os benefícios e mitigar os riscos que podem vir asociados com a AIA. Em relação a desafios, a AIA plantea importantes questões éticas como a transparência, a responsabilidade, a equidade. Se deve garantizar que os sistemas de AIA não perpetuem sesgos ou discriminem a certos grupos. Este é um desafio crucial. A sua vez, a proteção de dados personales e a segurança dos sistemas de AIA são preocupações fundamentais. Não menos importantes são a flexibilidade e a capacidade de adaptação de a regulação. A rápida evolução da tecnologia de AIA requer um marco regulatorio maleável e flexível que possa ajustar-se a novos desenvolvidos e descobrimimentos, e tudo isso sem inibir a inovação. Mas não tudo é malo quando olhamos para o futuro da inteligência artificial. Por o contrário, a AIA tem o potencial de impulsar a inovação, de melhorar a competitividade do Brasil na economia digital. Fomentar um entorno regulatorio que apoie a investigação e o desenvolvimento na AIA é clave para aprovechar estas oportunidades. Entre os muitos benefícios, a AIA pode melhorar a eficiência e efectividade dos serviços públicos em áreas como saúde, educação, administração pública. Também pode contribuir ao desenvolvimento sostenível ao oferecer soluções inovadoras para desafios ambientais e sociais. Promover o uso da AIA pode realmente gerar benefícios a longo prazo para a sociedade. A LGTB e a futura regulação da AIA em Brasil seguramente compartilham vários principios fundamentais que podem complementar para criar um marco regulatorio coherente e efectivo. Tanto a LGTB como a governança da AIA enfatizam a necessidade de transparência no tratamento de dados pessoais, assegurando que os individuos compreendam como se recopilam, utilizam e protegen seus dados. Também, o princípio de responsabilidade é outro princípio clave que exige que as organizações demuestren conformidade com a lei. A transparência é igualmente crucial na governança da AIA. Os sistemas da AIA devem ser diseñados e operados de maneira que seus decisões e processos sean compreensíveis e auditáveis. A responsabilidade na AIA implica que os desenvolvedores e operadores de sistemas da AIA sean responsáveis dos resultados de suas aplicaciones, especialmente no caso de impactos negativos. A seguridade é outro aspecto que afecta a ambas regulaciónes de maneira transversal. A LGTB requere que as organizaciónes implementen medidas de seguridade adecuadas para proteger os datos personales contra accesos non autorizados, contra perdidas ou outros riscos. Os sistemas da AIA, a súa vez, deben ser diseñados para ser seguros, minimizando riscos de manipulación, ataques e outros problemas. que poden comprometer su integridade e a seguridade dos datos que procesan. Como aspecto central, a ética en a protección dos direitos dos individuos é un pilar fundamental da LGTB, que busca garantizar que o tratamento de datos personales respete a dignidade e os direitos das pessoas. Esa mesma ética e os mesmos direitos humanos son tamén fundamentales na regulación da AIA, que é vital, já que é vital asegurar que os sistemas da AIA non perpetúen sesgos, discriminen ou vulneren derechos humanos. A intersección entre a LGTB e a gobernanza de AIA non está exenta de desafíos. Identificar e abordar esos riscos é esencial para a implementación exitosa e armoniosa de ambas normativas. A futura colaboración e a coordinación entre a ANPD e a futura autoridade de gobernanza de AIA serán esenciales para abordar os desafíos e maximizar as sinergias entre a LGTB e a regulación da AIA. De hecho, pode que este sea o aspecto central sobre o que se desenvuelva o éxito ou o fracaso das medidas propostas. Desde o intercambio de información até o desarrollo en conjunto de normativa os mecanismos de cooperación deberán estar bien aceitados entre ambas agencias a fin de lograr unha aplicación homogénea e efectiva de los principios e derechos en protección de datos personales. Pero non só o desarrollo de normativa deve presentar acordo entre ambas. Promover programas de capacitación e sensibilización tanto para as empresas como para o público en general sobre a importancia da protección de datos e a ética en a IA é fundamental. isto pode incluir talleres seminarios campañas informativas a sú vez involucrar a outros actores ou partes interesadas como a sociedade civil en el proceso regulatorio pode aumentar a legitimidade e a efectividade de as normativas. As consultas públicas e os foros de discusión poden proporcionar valiosos aportes e perspectivas diversas. Concluyendo a convergencia de la LGPD e a regulación de la IA en Brasil representan unha oportunidade e un desafío significativos para o país. A medida que Brasil avanza en a regulación de la privacidade e a IA é esencial mantener un enfoque equilibrado e adaptable. A tecnologia continuará evolucionando rapidamente o que haremos ou non e as normativas devem ser o suficientemente flexibles para adaptarse a novos desarrollos mientras que se mantienen firmes en a protección dos derechos fundamentales. Fomentar un entorno que promueva a innovación responsable é crucial. As empresas e desenvolvedores devem ser incentivados a incorporar principios de ética en a IA desde o inicio de seus proyectos. A creación de un ecosistema de innovación que priorize a responsabilidade e a transparencia fortalecerá a confianza do público nestas tecnologías. A participación da sociedade civil, a academia e outros actores relevantes devem ser un componente central no processo regulatório. As consultas públicas, os foros de discusión, a colaboración continua aseguraron que as normativas reflejen as preocupaciones e as aspiraciones da sociedade. A cooperación internacional será fundamental para abordar os desafíos globales relacionados con a privacidade e a IA. Brasil deve continuar participando en diálogos para compartir mellores prácticas, lecciones aprendidas e desenvolver estándares globales. Finalmente, a intersección entre regulacións tan similares, pero a sú vez distintas, é un tema de vital importancia para o futuro de Brasil e a región. Espero que estas instancias inspiren a todos os actores involucrados a trabajar juntos para construir un ecosistema regulatorio que proteja los derechos de los individuos mientras impulsa la innovación e o desarrollo sostenible para todos. Muchas gracias. Muito obrigada, querida Ana Briana, por esta brilhante palestra, por me trazer estas palavras sobre a interseção entre estes dois campos, entre proteção de dados e IA, por nos lembrar da importância de cooperação, da cooperação institucional, e em especial também por nos lembrar da importância e da dimensão internacional que estes temas têm. E eu acho que por isso que também este evento é tão importante, de fomentar essa cooperação regionalmente. E com isso eu queria já passar a palavra aqui para o Pablo Palazzi, professor, que vai trazer também um pouco essa dimensão internacional. Antes, por favor, professor Pablo, você tem a palavra. Muito obrigado, Laura. Escuchá? Sim? Bom, muito obrigado. Bom, eu obviamente não vou falar de nada de direito brasileiro porque sou argentino, mas vou tentar explicar um pouco os princípios generales, e não vou falar nem em português, nem em português, mas em castelhano, assim que mil disculpas se me entendem ou não me entendem. Eu tratei de fazer memória e quando começou tudo isso da IA, o primeiro que vi é que as agências de proteção de dados foram as primeiras em dizer, isto é meu, eu me ocupo de isto, que tem muita lógica, porque desde o ponto de vista do processo de adquisição de dados que tem na IA, primeiro toman dados, e muitos dados, sempre estão hambrientas de dados, e com esses dados realizam processos para gerar depois respostas correctas e necessita muitos dados. E a proteção de dados é todo o oposto, tem o princípio de minimização, tem o direito ao olvido, tem o princípio de finalidade, que não pode usar os outros por uma finalidade distinta, e quase todos os dados que se vêm recopilando, que são fontes ideais para alimentar os programas de IA, não foram recolectados com o fim de alimentar uma IA, então, gera um monte de problemas. Então, se bem, de facto, as DPAs, ou as agências de proteção de dados, foram as que começaram com o tema, há uma certa contradecção entre IA e proteção de dados, porque uns querem menos dados, e outros querem mais dados. Então, desde o ponto de vista da política pública, um tem que pensar o que eu quero fazer, eu quero regularlas por a agência de proteção de dados, que de alguma forma vai ter uma certa antinomia com o modelo de adquirir dados, ou quero fazer algo mais innovador e criar uma nova agência, ou uma coisa intermedia, uma terceira opção, que é que haja distintas agências, que cada uma faça seu pequeno aporte a o que há, para alguém coordenando. E, por exemplo, vi que a IA europeia, a reciente lei europeia que aprobou na União Europeia, não dizem uma autoridade concreta, mas que o que dizem é que cada país vai poder elegir sua autoridade, o qual, obviamente, vai gerar uma pequena pelea interna em cada país por ver quem é o que vai estar a cargo de um tema tão importante como IA ou, por menos, vai coordenar. Porque uma veja muitas agências de proteção de dados em Europa atuando activamente em temas de IA, calculou que querrão criar seu currículo para dizer que eu sou o indicado para ser. Me vem à mente uma canção de Taylor Swift que diz If I was a man, then I'll be the man. Então, eu acho que as DPAs podem dizer If I was a DPA, then I'll be the AI authority. Mas não todos são dados personales na CID. Por quê? Porque, em realidade, o que está acontecendo é que se está incomoditizando e está começando a aparecer por todos os lados da AI. Então, vai ser algo transparente. Casi que já usamos sem darnos conta. E, então, as agências de proteção de dados são ideais porque têm todo um bagagem de 40 anos de prática, me refiro à União Europeia, e se vão começar a reeditar todos os problemas que tivemos com proteção de dados. Acordem-se, quando discutimos da extraterritorialidade. E hoje é algo já assumido. Nadie discute que as leis de proteção de dados se apliquem extraterritorialmente. Mas há 20 anos com a Directiva 95 e até que veio o caso de Google Spain, podíamos discutir se a letra da lei da directiva nos dava direito a aplicarla extraterritorialmente. O Tribunal Europeo disse que sim, mas há uma pelea e um debate jurídico. E aqui também vamos começar a dizer que vamos ter que aplicar as leis extraterritorialmente para temas de AI e accountability. Acordem-se que hoje em dia exigimos aos algoritmos a accountability responsabilidade demonstrada, mas há 20 anos em proteção de dados não se falava de accountability. Então estamos reeditando todos os problemas que tivemos em proteção de dados aplicados a temas de AI. E esta... E, bueno, e um ve que também as agências começam a emitir guidelines, há guidelines por todos os lados de temas de AI. Pero também ao princípio opinavam muitos ministérios. Eu me lembro que o Ministério da Tecnologia opinava por razões obvias, o Ministério da Produção e da Economia também sacavam guidelines, e falo de todo o mundo. O Ministério do Trabalho também por o impacto que tem no trabalho. Então todos querem dizer algo porque a AI ao aplicar-se horizontalmente se aplica a todos os lados. De fato, miren ustedes dia a dia, cada um a mais lugares. Ou seja, antes buscábamos em Google e buscábamos com resultados. Hoje em dia nos aparecem duas linhas arriba de uma resposta de AI que é distinta aos resultados de búsqueda. Eu todos os dias me instalava Skype, que fazia muito que não instalava, e de repente vejo que tinha Copilot incluído. Eu entro a calls com pessoas e de repente vejo que tem terceira pessoa que não é um ser humano que é um bot que escuta a conversação e a resume. Ou seja, que a AI aparece em todos os lados. Já as empresas de cadastro de consumidor, de crowd reporting, a usam para predecir o cumplimento ou não das obrigações, que antes o faziam com dados estáticos, hoje o fazem com dados dinâmicos e com a AI. Ayer creo que legui nos semáforos en el Fala de San Pablo que os semáforos de Leblon tienen IA para medir o fluxo de autos e para medir cuándo se tem que funcionar. Qual é o regulador dos semáforos? Então, está por todos lados e essa existência horizontal faz que aparezcan um monte de reguladores e há lugares onde não há reguladores. Por exemplo, o software. Durante anos tivemos os produtos de software e não havia regulado o Microsoft Word ou o AutoCAD ou um videojuego. Há algumas reglas, mas não há regulador de software. E muitas apps são software. Então, eu, óbvio que ninguém quer que um software se use para produzir o mal, por exemplo, para cometer delitos, para hackear. E o software começa a vir com resguardos internos embebidos de ciberseguridade para evitar que eu use, por exemplo, o JGTP para fazer um hacking. Mas quem é o regulador disso? Quem vai dizer para colocar este produto no mercado não pode fazer tal e tal coisa. Por exemplo, criar um deepfake. Quem é o regulador dos deepfakes? Obviamente que reguladores ex post facto existen. Quando alguém usa um programa que estava feito para publicidade, para fazer uma publicidade, para criar um deepfake pornográfico que afecta a uma pessoa, pode fazer um juízo em tribunais, pode fazer um anuncio na agência de proteção de dados, mas previamente, quem lhe diz que pode ter ou não? Hoje em dia, o mercado, porque ninguém quer lhe dar uma ferramenta que produzca o mal que causa daños. Mas, de fato, se usa. Os outros dias, fina charla na Câmara Fintech de Argentina, onde um especialista de ciberseguridade, nos mostraba como com os três ou quatro produtos mais importantes do mercado, lhe pônia prompts e lhe pedía um template para fazer um phishing e fazer uma estafa por internet, e dizia, não, isso não pode, está muito mal, eu não faço delitos. Bom, mas, eu não quero cometer um delito, quero fazer um treininho ao personal de minha empresa e esse treininho lhe quero mostrar isto para treiná-los de que não caiga em um phishing. Ah, bom, então sim. E todos, com um par de voltas, alguns tardaram mais, outros tardaram menos, terminaram dando um template para ser regulador de isso, de esse produto, porque é um produto, de volta, eu estou fazendo perguntas e não respostas. E é mais complexo porque, alémais, ao ter um problema horizontal, podemos fazer um enfoque horizontal e ter reguladores horizontais, ou seja, há normas horizontais, a União Europeia é uma norma horizontal, mas depois temos normas verticales, por assim dizer. Ayer falamos da lei 149, em um panel, e é uma lei que se refere a temas laborais, há uma lei em Inilois, que regula as entrevistas por vídeo, por inteligência artificial, e requer notificar transparencia e consentimento se o candidato vai ser entrevistado e vai ser analizado no vídeo para sacar um resultado disso. Então, pode haver regulação também que seja vertical, e há um monte de normas específicas para temas laborais, temas de recrutamento, etc. E também aparece até regulador de imposto. Hace pouco, les recomendo que o lean, se lê um informe do FMI, dirigido a todas as agências fiscais e tributárias do mundo, onde lhes sugiere que presten atenção na lei A porque o impacto que vai gerar o desemprego e o impacto social e econômico que gera vai achicar a possibilidade de recadir imposto, porque as IAS vão começar a fazer muito desse trabalho. E um empleado paga cargas sociais, imposto, etc. pero uma IA não paga imposto. Então, se pergunta, empiecen a pensar que fazemos com a IA, le ponemos um imposto à IA, e aqui temos a regulador impositivo, que também pode impactar. Então, me estou eindo de tema entre DPA e IA, mas acho que o tema é muito complexo e só queria deixar uma série de ideias do que complexo que é. E, bueno, encantou de escutá-los. Obrigado. De fato, esse tema, ele traz, eu acho que, novos desafios e, como você muito bem colocou, há áreas que ainda não são reguladas. E é curioso, porque, no Brasil, a gente tem percebido que, de fato, os setores clássicos que já estão sujeitos à regulação, esses estão, digamos, esperando uma regulação de IA com mais, talvez, com mais tranquilidade, sabendo que, porque eles, naturalmente, já são regulados. E, de fato, há setores que ainda não são regulados e que, portanto, acho que têm mais resistência em relação a esse tema. Então, acho que você trouxe um tema bastante interessante. Muito obrigada. doutora Ana Briand, fique à vontade. Você tem um horário, fique à vontade, por favor. Muito obrigada pela sua participação. E eu queria, antes de passar a palavra aqui para o nosso presidente da NPD, dizer que esse é um tema muito importante para o Brasil e essa foi a ideia também de organizar esse painel, exatamente por causa dessa discussão de uma regulação de inteligência artificial. Muitos de vocês já estão à par e conhecem. E a gente tem uma discussão no Brasil já há quatro anos, Pablo, pelo menos, desde o primeiro PL proposto na Câmara dos Deputados, ele se deu em 2020. E a gente já tem, então, já a própria discussão do PL 2338, que hoje é o que está sendo discutido no Senado, ele já tem dois anos de tramitação, pelo menos, ou de discussão dentro do Senado. Nós já tivemos mais de 20 audiências públicas em relação a esse PL, seja na Comissão de Juristas, seja na Comissão Temporária de IA. E muitos também, os senhores também estão à par disso. O relator Eduardo Gomes, ele tem alterado, tem algumas versões alterado e aprimorado o texto à medida que esse texto vem sendo discutido com a sociedade. E uma das alterações recentes, na última versão, foi exatamente a indicação de quem seria essa autoridade que irá coordenar um sistema de IA. Então, essa foi, digamos, talvez a alteração mais recente, até o presidente Valdemar comentou isso na sua fala de ontem. E aqui, explicando muito rapidamente, o PL 2338, ele propõe um sistema híbrido de supervisão, um sistema em que você tem uma coordenação, um órgão que vai coordenar e harmonizar, digamos assim, quando a gente tem valores que são horizontais, eles, no PL, como os princípios, como os fundamentos da própria lei, e que, portanto, esse órgão coordenador tem esse objetivo de harmonizar e garantir que esses valores, que esses princípios sejam aplicados de uma forma harmônica, independente do setor. Mas, é claro, há um protagonismo das agências reguladoras que já estão hoje, que já estão trabalhando com inteligência artificial, já estão lidando com esses desafios, e, portanto, o PL tem esse sistema híbrido em que as agências reguladoras têm um protagonismo, mas em que há essa coordenação, tem essa coordenação dentro desse sistema chamado de sistema de governança e regulação de IAR, chamado de CIA. E, nessa última, nas últimas versões publicadas pelo relator, pelo senador Eduardo Gomes, ele trouxe, então, já a indicação de que, na visão dele, esse órgão coordenador deveria ser a NPD. E, acho que, por isso também, presidente, muito importante a sua participação. Obrigada. E eu já lhe passo a palavra, porque, certamente, isso é uma grande oportunidade para a NPD, acho que, na visão de todos que colaboraram e que contribuíram com o projeto, mas eu imagino também que seja um grande desafio. Então, obrigada pela sua participação. O senhor tem a palavra. Obrigado, Laura. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos. Eu vejo o IAR como é um tema antigo. Nos anos 90, eu já fiz um trabalho na Unib, durante um curso, onde o grande desafio era o reconhecimento de palavras isoladas. Abrir, fechar, palavras ligadas à computação. era algo que hoje é trivial, hoje se faz muito, muito mais com o IAR. IAR está muito parecido com a Lei Geral de Proteção de Dados. Felizmente, o Brasil tem discutido bastante. A Lei Geral, nós tivemos praticamente 10 anos de discussão antes de se aprovar da lei, mas eu tinha a proteção de dados no Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil de Internet, na própria Constituição, e IAR nós estamos bem parecidos com isso. Todas as agências já monitoram o uso de IAR em suas áreas. quando surgiu o estudo desde os anos de 2020, a NPD foi criada exatamente no final deste ano, nós, sempre que tem o tema dados pessoais, a NPD se conecta ao assunto, se insere nas discussões, e é assim que aconteceu. Inicialmente, a nossa diretora Miriam participou de uma comissão do Senado, depois, quando nós vimos o TL 2338 tomar uma proporção um pouco maior, a NPD montou um estudo preliminar que apresentamos à comissão, a partir daí nós passamos a discutir com webinários, internamente, faz parte da nossa agenda regulatória, então, é um tema que alertou a todos, e o chat GPT foi o grande marco, onde toda a população passou a dar uma atenção especial. A tendência mundial são as autoridades de proteção de dados fazerem esta gerência, e a forma híbrida com que o Brasil está vendo, eu acho fantástica, vou dizer, eu vou aproveitar a expertise de cada agência reguladora no seu foco principal, então, uma na Anatel, tratando na parte de telecomunicações, ANS, na área de saúde, então, vou respeitar o expertise de cada agência, e a necessidade de um órgão central, de um coordenador, para fazer essa parte comum, e evitar conflitos, porque vai ter temas sempre que vai ser comum a duas ou mais agências, então, acho que é uma solução inovadora, é uma solução que eu vejo boa para o Brasil, nós fomos colocados como esse órgão central, mas, independente da solução, eu vejo que usar o expertise de cada agência é fundamental neste momento, a NPD, ela mostra que, vamos dizer, independente de decisões, nós tivemos na semana passada, uma atuação da NPD em defesa do titular de dados, então, foi noticiado em todo o Brasil, quando a meta com as suas empresas, Facebook, WhatsApp, Instagram, começaram a utilizar dados de todos esses aplicativos, para o treinamento de IA, nós, nos chamou atenção, e nós vimos que estávamos diante de uma população bem representativa do Brasil, Facebook, WhatsApp, Instagram, o Brasil, se não é o primeiro, é o segundo usuário do mundo, nós estávamos falando em algo de mais de 100 milhões de assinantes, de participantes, e isto nos pedia uma medida mais rápida, mais célebre, e foi o que nós fizemos. Tivemos uma relatora, uma diretora-relatora, que apresentou o seu parecer, e foi acatado por todo o conselho diretor, então nós fizemos uma medida cautelar, pedindo que a, determinando que a meta parasse esse treinamento, e uma série de outros quesitos que nos eram importantes, como base legal que estava sendo utilizada, o direito à oposição no site, então, respeito ao melhor interesse da criança e adolescente, então, com isto, vamos dizer, foi uma medida forte, aonde nós demos cinco dias para que a empresa apresentasse provas consistentes de que tinha interrompido realmente o uso dos dados pessoais para treinamento de arco, cinco dias a meta considerou pouco, solicitou mais tempo, fornecido mais cinco dias, e este fato já foi atendido e foi interrompido pela meta o uso dos dados pessoais para o treinamento de arco, não muito diferente do que aconteceu na Europa, e a partir de agora, a meta e a nossa fiscalização, a coordenação geral de fiscalização, passam a trocar informações para se ratificar que a LGPD está sendo cumprida, é importante, a proteção de dados, ela não veio travar o uso de dados, porque isto é impossível, esse passo atrás não existe mais, e na inteligência artificial mesmo, não tem como recuar na inteligência artificial, não tem como recuar em novas tecnologias, em inovações, isto faz parte, isto vem sempre trazer alguma benesse à população brasileira, a única coisa que nós temos que ver é se não está infringindo alguma coisa na nossa lei geral de proteção de dados, então essa conformidade à lei, ela é importante, e esta ação com a meta é justamente isso, se estiver em desconformidade e trazer o uso de ar para uma conformidade com a lei, e com isto acho que todos ganharão, não só a empresa como o próprio Brasil, então esta é a finalidade principal da NPD, ficaremos muito felizes se o projeto de lei for realmente aprovado e nós ficarmos como esse órgão centralizador, mas se isso não acontecer, a NPD continuará a atuar em temas de proteção de dados pessoais, seja qual for a nova tecnologia, o novo modelo de negócio. É essa nossa função principal, defender o titular, é o nosso tema mais importante, é para isso que a NPD existe. é uma tendência mundial, vamos dizer, proteção de dados e inteligência artificial, é naturalmente como se fosse um encontro de águas, mas dependemos de aprovação. E o mais importante para mim é que o tema tem sido debatido, discutido, envolvendo todos os setores, não só no Congresso Nacional, mas nas academias, vamos dizer, aqui neste momento que nós estamos fazendo o mesmo, é importante uma solução madura, bem discutida, considerando-se todas as opiniões diferentes de vários atores. Obrigado. Obrigada, presidente Waldemar, por um lado por nos trazer essa notícia tão recente, esse relato dessa cautelar que foi dada pela NPD, como também por falar um pouco do PL 2338 e da necessidade de fato de fortalecimento da NPD. Eu vejo o PL como uma oportunidade realmente de fortalecer a autoridade, seja para a sua competência já atual de proteção de dados pessoais, seja eventualmente para uma competência um pouco mais ampla que seria essa coordenação e da aplicação de uma futura lei de inteligência artificial. Eu já queria também passar a palavra para a Tainá, porque a gente tem pouco tempo, embora essa interseção seja fascinante de inteligência artificial e proteção de dados. Tainá, você poderia nos contar um pouco mais sobre o PL de A em especial, o aprimoramento do texto, como vem acontecendo, e também as perspectivas de aprovação e de prorrogação da comissão. Obrigada, Tainá. Bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui representando o nosso laboratório de inteligência artificial, governança, regulação, lá do IDP, vinculado ao CEDIS, e com tanta gente que eu admiro na mesa e também participando dos debates aqui do CPDP Latam. Bom, o Brasil, gente, ele seguiu um caminho que é mundial. A gente não está isolado. Logo que todos os, depois do boom, principalmente dos modelos de deep learning, de aprendizagem profunda, o Brasil começou as conversas que sempre caminharam conjuntamente com a questão de proteção de dados em relação à regulação da inteligência artificial, que se iniciaram no mundo inteiro, não foi só no Brasil, pela principiologia. Então, se atingiu no mundo, academicamente falando, a partir dos riscos que se sabe, um consenso sobre a principiologia. O segundo passo mundial, que não foi só no Brasil, foi a construção de estratégias brasileiras. A brasileira veio, no mundo inteiro, estratégias de desenvolvimento e estímulo à inovação. Há uma série de críticas que podem ser feitas à estratégia brasileira, mas que está sendo também revisada atualmente. Regulatoriamente falando, depois desse consenso na principiologia, começou um caminhar regulatório. Precisamos colocar em prática esses princípios. O que é uma IA não discriminatória, não enviesada, ou como concretizar o princípio da transparência. A gente começou pelo 21-20. Então, vejam, não é também um debate recente no Brasil. A gente já tem quatro anos de discussão, porque essa discussão começa lá na Câmara dos Deputados com o PL 21-20, que veio de uma forma, foi aprovado em regime de urgência e veio com uma discussão mais principiológica também, sem atribuir responsabilidade, sem trazer uma autoridade que coordenasse. Então, quando esse PL 21-20 chega da Câmara, aprovado em regime de urgência no Senado, é constituída, então, uma comissão de juristas, composta, inclusive, a relatoria da professora Laura, presidência do ministro Ricardo Vilas Boascoeva e 18 juristas especialistas no tema, que discutiram, fizeram audiências, inclusive, com convidados internacionais. Depois da apresentação de um relatório de mais de 900 páginas por essa comissão de juristas, foi formada uma comissão temporária de senadores que promoveu novas audiências, surgiu um novo relatório a partir de todas essas audiências, e depois desse novo relatório ainda foi requerida pelo senador-astronauta Marcos Pontes uma nova série de audiências, foram três mais audiências para continuar os debates. Então, agora, a gente já está, a gente já pode dizer que nós temos quatro anos de um longo caminho de discussão, de audiências públicas, em que todos os setores puderam colaborar, contribuir com esse texto que chega já bem mais maduro do que o PL 2120, que foi aprovado na Câmara. Este PL, ele traz, e sim, gente, eu tenho discutido tanto isso em texto, que eu ando com ele para lá e para cá, na minha bolsa. Então, ele, no artigo 44, ele traz o CIA. O que é o CIA? Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, integrado, nesta última versão, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade competente para coordenar esse sistema, por um conselho chamado de CRIA, permanente de cooperação regulatória de inteligência artificial, e por um comitê CECIA de especialistas e cientistas em inteligência artificial. Então, o papel da NPD é de ser, e eu gosto de comparar, a figura de um maestro, ele vai ficar ali coordenando, articulando os setores, os regulados e os não regulados. Recentemente, inclusive, a gente teve essa decisão que o presidente acabou de mencionar, da meta, e que sinaliza que a NPD está fazendo esse movimento, de fato, para capitanear os debates em responsabilização por uso de dados pessoais para treinamento de inteligência artificial. E aí, a gente pode perguntar, bom, então, por que está ali a NPD, se ela já tem esse papel e se ela já até fez, tomou essa decisão importante recentemente em relação à meta? Porque nem tudo é sobre dado pessoal na inteligência artificial. Então, existem alguns sistemas que não são, que não utilizam, por exemplo, você vai utilizar a inteligência artificial na agricultura, ela não vai necessariamente coletar dados pessoais, pode ser só sobre o solo, sobre gado, enfim. Então, incorporar e trazer esse papel de articulador com os outros setores para a NPD é fundamental, porque nem tudo é sobre dado pessoal. Ontem, a gente teve também um passo importante, que foi a aprovação de um requerimento proposto pelo presidente autor do PL 2338, que é o Rodrigo Pacheco, e foi aprovado então em plenário lá no Senado a prorrogação da comissão temporária, cujo prazo finalizou ontem, agora iniciamos o recesso legislativo, para o dia 15 de setembro. Então, a luta continua, a gente, eu iniciei aqui já caminhando para o final, tentei ser bem breve, mas dar um contexto para vocês, falando que o Brasil seguiu o caminho do mundo, mas honesta e sinceramente, eu acredito que a gente pode ir além do que o mundo está caminhando e a gente pode se orgulhar de catanear um processo cujo timing é perfeito, nós estamos aqui discutindo no CPD Pelatã a presidência do G20, então a gente tem o ano para deixar como legado, após quatro anos de intensas discussões a que nós viemos, o que o Brasil quer deixar como legado em relação a tantas questões que a inteligência artificial permeia na nossa sociedade. E há quem diga que a gente, ah, não, os debates não estão maduros no mundo, então a gente tem que ir a reboque dos países. Eu não acho que a gente tem que esperar o mundo, a gente tem que, mais uma vez, mostrar, inclusive para o Sul Global e para a América Latina que nós podemos capitanear esse processo. Então, o Pablo citou aqui a Taylor Swift, eu cito Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigada. ...trazer para a gente esses detalhes aqui do andamento do processo. De fato, eu acho que o projeto 2338, ele avançou muito, ele tem amadurecido muito, inclusive. Inclusive, eu diria que você tem uma estrutura bastante simples, com princípios, com direitos, com uma classificação de risco, que é bastante flexível, com o CIA, então você tem um sistema bastante inovador, como tanto o presidente Valdemar quanto a Tainá Trocero, um sistema bastante inovador, que valoriza as agências que a gente já tem, e ao mesmo tempo também valoriza e fortalece a própria coordenação da ANPD. Me parece, e também, aqui eu acho que vale a pena mencionar que o sistema de responsabilidade, ao meu ver, ele também foi bastante aprimorado, porque a gente tinha um sistema de responsabilidade na primeira proposta, tanto da comissão quanto no PL proposto pelo presidente do Senado, ele tinha uma proposta em que você tinha um regime autônomo que estava sendo criado, e eu acho que, nesse sentido, a proposta evoluiu apenas remetendo e se referindo aos regimes de responsabilidade que já existem hoje. Então, acho que tudo isso para mostrar que o PL, digamos, a partir dessas discussões, dessas audiências públicas, ele tem sofrido vários aprimoramentos, ele tem ficado talvez mais, cada vez mais, adequado à realidade brasileira, e eu acho que, sim, seria um momento muito importante se o Senado, de fato, conseguisse fazer essa aprovação ainda este ano, em especial com a presidência do G20 sendo do Brasil. Então, eu pergunto aqui à organização se há tempo para perguntas. Sim ou não? Talvez uma pergunta? Não temos, não é? Ah, então, perfeito. Então, não temos tempo para perguntas porque já chegamos ao final. eu queria, então, agradecer aqui todos os que participaram desse painel. Então, o professor Pablo Palazzi, o doutor Valdemar Urtunio Jr., Tainá Junquilio, a nossa querida Ana Briand, e todos que estiveram aqui, muito obrigada. E aí, o professor Pablo Palazzi, o professor Pablo Palazzi, o professor Pablo Palazzi, Obrigado.